Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar O contrário também vem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Um Natal cheio de luz! Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Um beijo! Espero que vocês gostem Como eu gostei Um abraço enorme! Feliz Natal!